Pera, 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 antes de você curtir esse corte aqui no youtube.com.br Já deixa o teu like, ativa o sininho, te inscreve aqui no canal e vamos curtir esse corte porque tá muito bacana. Falou do André Henrique. E aí eu vejo as contradições históricas permanentes no futebol, repetitivas. O André Henrique depende só dele. Não, o André Henrique não depende só dele, depende também dele. Depende dos olhos de quem vê. Porque os olhos de quem vê Borré, de quem vê Alário, de quem vê Ener Valência, de quem vê Luizito Soares, são mais generosos. Os olhos que vê André Henrique tem mais dificuldade. Se ele mete um gol a cada jogo, ou meio gol a cada jogo que ele tem de média no Grêmio, ninguém nem nota, ninguém faz estatística, ninguém acha que é milagre. Todo mundo acha que ele não faz mais do que a obrigação. E eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? Será que esse André não pode ser aquele velho dito francês? Nos pequenos frascos, os grandes perfumes. Daí vale pro Soteldo, né? Principalmente. É, vale pro Soteldo. Mas o Grêmio especialmente entendeu isso. E quase que materializou isso que eu tô dizendo, pagando 7 milhões e 200 mil por 40% desse jogador. 7 milhões e 200 mil reais, pra se deixar bem claro. Então, que a direção do Grêmio exija que o André jogue pelo menos alguns minutos de algumas partidas. Tá, mas como é que funciona? E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com.br Rádio Granal. Se inscreva no canal, ative as notificações pra receber esse corte e muito mais aqui no YouTube da Rádio Granal. E esse foi um dos grandes corte e muito mais aqui no YouTube.